Muito bem galera, que bicho é esse? Dá uma olhada, isso aqui é uma anfisbenia, anfisbena, na verdade um animal fossorial, ou seja, vive enterrado, ele passa a vida inteira enterrado esse cara aqui, é muito difícil de ver ele, muito raro, você consegue ver ele se tiver alguma mudança de terra, mudando alguma coisa, ou quando chove muito, e o túnel onde ele mora enche da água, aí ele sai para fora, não é uma cobra, não tem peçonha, não tem veneno e morde muito, também chamado de cobra de duas cabeças, sabe porquê? Olha aqui, não parece? A ponta da cauda muito forte, isso aqui é uma anfisbena alba, olha aqui, muito forte, ele é mais por um lagarto, tá? Um lagarto sem patas, que é essa cauda muito dura e morde demais. Esse cara aqui bota ovos, como eu disse, vive debaixo da terra, é um animal incrível. Deve ter aí 131 espécies no mundo, umas 18 no Brasil, e a mais comum é essa aqui, a anfisbena alba, ou anfisbena de duas cores, uma preta e uma branca. Outra coisa também na mitologia grega, esse cara aqui, era considerado uma cobra, de duas cabeças, e cada cabeça falava um idioma, além de ter asas. Quem me contou isso foi o meu amigo, um biólogo, Henrique, vou deixar marcado aqui, o cara conhece muito sobre mitologia grega, dinossauro, você confere lá. E cara, é um lagarto, porque na serpente você consegue segurar, conter ela aqui. Essa aqui, você tá vendo que eu empurro ela aqui, tô cauda, por causa de tomar uma mordida eu não vou querer, é um animal muito forte, mas muito forte mesmo. A gente não consegue segurar ele, então eu tô empurrando aqui, tá vendo, ó, ele é muito forte. Esse aqui, o oriundo de resgate, nós vamos estar soltando ele, é carnívoro, tá? E quando o quê? Quando o que tá dentro da sua área, do seu ambiente. Ou seja, besouros, minhocas... Tirar aqui, gafanhotos. ...dentre outros animais. Ele é predado pela coral doidadeira, a micrurus, que é semi-fossorial, vive também enterrado, esse cara não, esse cara vive enterrado, debaixo da terra. Tanto que ele não precisa... Olha os olhos dele. ...tamanhozinho do olho dele. Tá vendo? Muito pequeno. Porque ele não precisa. Ele vive debaixo da terra, então ele não precisa. Pode chegar até uns 60, 70, 80 centímetros, esse aqui é muito grande, olha aqui. Cobra de duas cabeças. Cobra cega, mas na verdade não é cobra não. Anfisbena, ó, muito forte. Anfisbena alba. Cobra de duas cabeças. Fantástico, né? Esse aqui nós vamos estar soltando ele. Na natureza, novamente. Pode ver aqui, ó. Igual a serpente também, ele tem a língua bifurcada, né? Pra poder captar o cheiro. As... As pequenas... Partículas... De ar, ela consegue... Consegue pegar, consegue decifrar o que tá acontecendo. Lindo animal. Eu não fiz bem, né? Cobra de duas cabeças. Cobra cega. Que na verdade é mais um lagarto. Valeu, galera! Lindo animal pra você. E aí E aí E aí